Estrela terá que destruir estoque de brinquedos clássicos. Veja a lista. Jogos que marcaram gerações, como Jogo da Vida, Detetive e Cara a Cara, estão na lista da destruição. Após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fabricante brasileira de brinquedos Estrela terá que destruir estoque e retirar das prateleiras das lojas diversos brinquedos clássicos, pois os registros de propriedade industrial deles pertencem à empresa norte-americana Hasbro. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo mantém uma decisão de primeira instância de julho de 2019. A Estrela e a Hasbro estavam há 15 anos em disputa judicial sobre os royalties de diversos brinquedos comercializados pela brasileira, mas de propriedade da americana. Desde março de 2008, a Estrela não pagava a Hasbro. Dentre os brinquedos que terão que ser descontinuados pela Estrela do Brasil, estão jogos que marcaram gerações por aqui. Super Massa, Doutor Trata Dentes, Gênios, Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida e Combate. Segundo a decisão da Justiça, a Estrela terá que retirar os produtos das lojas, devolver a propriedade à americana, deixar de comercializar algumas marcas e destruir o estoque desses brinquedos, que são sucessos de vendas no Brasil. O processo da Hasbro contra a Estrela mostra que a fabricante brasileira tem uma dívida de pagamento dos royalties que ultrapassa R$ 64 milhões. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma